Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que hoje é domingo, espero que seu domingo possa estar sendo abençoado e vamos com vídeos aí, ok? E no vídeo de hoje eu vou estar tratando com vocês sobre não pegar atalhos, ok? Não pegar atalhos na sua vida, não pegar atalhos no seu trabalho, na sua vida familiar, no seu relacionamento e nada, ok? E por quê? Porque na vida tudo é difícil, ok? Quando acontece alguma coisa e você vê que é muito fácil, comece a desconfiar porque as coisas não são tão fáceis como parecem ser, beleza? Bom, eu assisti um filme hoje bem bacana, já é a segunda vez que eu assisti esse filme, O Peregrino, Uma Jornada para o Céu, tá certo? É um filme gospel, um filme que detalha muitas coisas que a gente pode estar baseando na nossa vida, tá certo? E eu recomendo eles para vocês assistirem, tá certo? O Peregrino Bom, nesse filme eu acabei observando muitas coisas que geralmente nós vivemos nos nossos dias de hoje, tá certo? E principalmente de você se desviar do caminho, tá? Muitas vezes a gente busca tantas coisas com os próprios desejos do nosso coração porque a gente acha que a caminhada é longa, a gente acha que está difícil e a gente quer buscar atalhos para conseguir chegar no nosso destino mais rápido e é aí que a gente se engana, né? E ainda biblicamente falando, a palavra fala que o caminho que é a perdição, ele é um caminho largo, né? Ele é um caminho fácil para chegar e o caminho que nos leva à salvação é um caminho estreito um caminho com muita dificuldade e é esse caminho que leva nós para a vida eterna Então, o que acontece? Na nossa vida, nos dias que vivemos no nosso trabalho a gente observa que muitas pessoas buscam por atalhos, né? Por exemplo, você trabalha em uma empresa tem pessoas honestas e tem pessoas desonestas que trabalham com você e muitas das vezes você acaba recebendo algumas propostas e essas propostas acabam tirando o seu foco, entendeu? Então, o que acontece? E tem pessoas que não observam isso que tem empresas que fazem testes com pessoas para ver a honestidade dessa pessoa ver se essa pessoa tem a capacidade de, muitas vezes, tomar um cargo maior e uma responsabilidade para gerir, para gerenciar outras pessoas, né? Então, o conselho que eu deixo aqui é a todos vocês sejam sempre honestos pessoas com integridade, tá certo? De boa índole tendo dignidade, honestidade se você muitas vezes vê que tem algo errado muitas vezes no seu salário e você sabe quanto você ganha dinheiro é bom, a gente precisa mas pergunta por que aquele dinheiro veio a mais para você, tá certo? Por qual motivo aquele dinheiro veio a mais, entendeu? Então, tem pessoas que vêem um dinheiro a mais ali meu Deus, tem dinheiro a mais aqui eu não vou nem perguntar o que é entendeu? Então, eu acho que isso daí é falta de honestidade Então, você precisa ser uma pessoa honesta você precisa ser uma pessoa que realmente vive uma vida diferente das outras, tá certo? Para você chegar onde muitas pessoas chegam você precisa fazer aquilo que muitas pessoas não fazem beleza? Então, você precisa agir de uma maneira diferente para você ter resultados diferentes, tá certo? A honestidade hoje em dia é algo que muitas pessoas têm muitas pessoas praticam a honestidade e é algo que faz grande diferença na nossa vida e na vida de quem está do nosso lado Então, a gente tem que sempre poder dar um exemplo, né? A gente tem que sempre poder estar passando uma visão bacana uma visão diferente para as pessoas e incentivar as pessoas a serem pessoas melhores Eu faço uma pergunta para você Quantas pessoas você já ajudou hoje? Quantas pessoas você mandou uma mensagem de autoestima uma mensagem de ânimo para aquela pessoa? Ou você só entra em redes sociais para muitas vezes ficar chavecando uma menina dando indiretia num garoto Qual que são os seus objetivos? É para isso que você usa a internet? É para isso que você está no mundo? Só para saciar os desejos da sua carne? Só para isso? Então, que você consiga rever esses conceitos E outra coisa que eu observo também é que as pessoas hoje em dia elas buscam muito beleza nas pessoas Tá certo? Elas buscam beleza Aí você fala João, o que isso tem a ver com atalhos? Tal, tal, tal Vocês vão entender conforme o decorrer do vídeo Então, eu queria que vocês pudessem também observar que a gente não pode olhar beleza nas pessoas Tá certo? Ah, porque a pessoa tem uma aparência física externa muito bonita E você pensa que isso aí vai ser bom para você Aí que você se engana Entendeu? Muitas das vezes o que adianta é você estar com uma pessoa que é altamente bonita externamente Mas o coração é desse tamanho Tá entendendo? O interior dessa pessoa não tem conteúdo nenhum Tá? É uma pessoa que está com você e dá moral para qualquer outra pessoa que vier conversar com ela Ela é uma pessoa que está com você e não respeita você Então, qual a vantagem disso? Entendeu? E muitas das vezes você acaba deixando de ser feliz por não dar uma chance para uma pessoa que não tem uma beleza externa tão avantajada uma beleza externa tão aquela coisa que chama atenção entendeu? Que rouba a cena porque você é uma pessoa que aprende só a olhar beleza Eu vejo isso Eu vejo muito isso nas pessoas Então, que nós possamos aprender a conhecer as pessoas verdadeiramente Que muitas das vezes aquela pessoa não é tão bonita mas quando você conversa com ela você enxerga conteúdo nela e automaticamente a pessoa se torna uma pessoa bonita tanto internamente como externamente porque aquela pessoa tem conteúdo Tá certo? Então, nós não podemos buscar atalhos nisso só pegar e falar assim meu Deus, essa pessoa é bonita então, onde eu for, os outros vão ver que eu estou namorando e estou com uma pessoa e o pessoal vai comentar você quer buscar atalhos só pensando na beleza e não busca conteúdo entendeu? Então, é ridículo porque você pode observar que geralmente eu vejo muito isso é incrível meu, ninguém para com relacionamento hoje a pessoa está namorando uma amanhã ela já está com outra depois da manhã ela já está com outra essa pessoa não consegue manter o relacionamento o que adianta um homem ou uma mulher bonita conseguir se relacionar com tantas pessoas e não conseguir manter um relacionamento estável de que adianta isso? eu acho que isso para mim para o meu ponto de vista isso não é vantagem nenhuma o bacana é você ter uma pessoa legal do seu lado uma pessoa que te respeita e uma pessoa que é bonita para você não para as outras pessoas eu sempre vejo aí o pessoal comenta pô, você está saindo com fulano? nossa, é feio ai, fulano e tal pode ser feio para você mas para a pessoa que ela está ela é a pessoa mais linda do mundo e é isso que vale entendeu? a pessoa respeita a pessoa é prestativa a pessoa ela é presente então eu acho que é isso que vale a pena eu acho que é isso que nós devemos buscar realmente em uma pessoa não a beleza porque a beleza um dia ela passa e o conteúdo fica aonde? não adianta nada a pessoa ter beleza e não ter conteúdo é esse o meu ponto de vista bom agora eu digo vocês assim quando vocês estão buscando buscando alcançar um objetivo buscando alcançar um sonho para a sua vida o que acontece? você tem que saber para quem que você conta essas coisas você muitas das vezes tem que aprender a ficar calado e não expressar muito com qualquer pessoa porque nem todas as pessoas querem ver você feliz as pessoas elas não ficam alegres de saber que você está conquistando o sonho é que você está buscando ser uma pessoa melhor você está buscando ser uma pessoa diferente e as pessoas não gostam disso entendeu? elas querem ver você para baixo então no decorrer da sua vida você vai se deparar com pessoas que vão querer desanimar você você vai se deparar com pessoas que quando você pergunta alguma coisa por exemplo você fala assim poxa vida eu estou querendo fazer uma faculdade estou querendo estudar a pessoa já vai vir e falar assim que faculdade nem precisa disso aí não vai curtir a vida vai trabalhar para os outros para mano você tem tempo para fazer faculdade vai viver vai entendeu? então são pessoas que não acrescentam na sua vida são tipos de amizades que não acrescentam na sua vida então por que você vai querer ter pessoas assim do seu lado pessoas assim no seu círculo no seu círculo de amigos tá entendendo? é outra coisa também a pessoa só chama você para ir na balada só convida você para ir no rolê vão pegar uma night a pessoa só chama você para cair para um mundão você tá entendendo? a pessoa muitas vezes não chama você para ir em uma igreja para ouvir a palavra de Deus a pessoa não chama você para ir em um lugar bacana para que você venha aprender tá entendendo? o que você vai aprender em uma balada? o que você vai aprender na night? você não precisa desses lugares para você ser feliz você não precisa desses lugares para você ser uma pessoa melhor ou ter amigos entendeu? amigos em qualquer lugar você vai ter amigos em qualquer lugar que você for vai ser legal mas então você tem que observar não estou falando que a pessoa não pode chamar você para ir quer? pode convidar vai vai para a balada mas a pessoa só chama você para isso entendeu? agora você pega e faz um convite para a pessoa ir com você em um lugar diferente a pessoa não entendeu? só quer saber de curtição só saber de curtição e o tempo vai passando o tempo vai passando o tempo vai passando o tempo vai passando aí você vê aonde você parou aonde você está de tanto tempo que você viveu o que você conseguiu com esse tempo tá entendendo? então você tem que observar os certos tipos de amizades que você tem e outra coisa aquelas amizades que só procuram você quando precisam de alguma coisa entendeu? aonde vê se você recebe uma mensagem de bom dia e aí está tudo bem com você como que você está como que está feliz quer conversar está passando por algum momento está precisando de alguma coisa cadê os amigos que realmente se importam com você? então são coisas que você tem que aprender a observar na sua vida entendeu? são coisas que com o tempo você vai entendendo você vai conseguindo interpretar de uma maneira diferente e você vai se amadurecendo conforme você vai aprendendo que infelizmente tem aquele velho ditado que fala se você fosse bom não se dava se vendia mas tem coisas que a gente tem que passar na pele para aprender para a gente ver a realidade disso tá? então são coisas que você precisa analisar você precisa parar, pensar e ver como que está a minha vida entendeu? o que que eu vou ser daqui 10 anos o que que eu quero ter daqui 10 anos como que está meu ciclo de amigos entendeu? o que que eu consigo aprender com essas amizades então você tem que ter isso na sua cabeça você tem que aprender com as pessoas que estão com você não tem nada você ter amigos só para dar risada você tem que aprender com eles eles tem que ensinar algo para você da mesma maneira que você tem que passar uma ideia para eles da mesma maneira que você tem que passar um ensinamento para eles para que? para você agregar na vida das pessoas então você tem que entrar na vida das pessoas para somar entendeu? para ajudar então você tem que ensinar essas pessoas a caminharem por caminhos ela traçar um objetivo e focar esse caminho não pegar atalhos tá certo? é igual esse pessoal que vai em faculdade e sai da faculdade e vai para o barzinho entendeu? muitas das vezes o pai paga a faculdade não sabe quanto que é difícil o pai ralar para poder dar o dinheiro para o filho fazer a faculdade e mal sabe que o filho está indo para um barzinho lá vem ele está estudando ah tá mas eu já terminei eu estou bem meu se você está bem ajuda um amigo seu de faculdade que está com dificuldade entendeu? agora você pega e vai para o barzinho curtir para que isso? meu foco tenha foco tenha discernimento tenha reconhecimento entendeu? até você mesmo que paga a sua faculdade você sabe quanto é difícil você trabalhar o mês inteiro para você conseguir bancar aquela faculdade para chegar numa sexta-feira você pegar e ir para a faculdade para curtir meu entendeu? traça um objetivo para a tua vida se forma seja alguém você vai ter o tempo inteiro ainda para você curtir entendeu? então você saiba diferenciar essas coisas você saiba ver a diferença dessas coisas que tenho certeza que vai ser benção para a sua vida ok? e outra coisa que também é bem interessante eu estava conversando ontem com uma amiga minha e ela estava ela estava falando das coisas que ela passa e automaticamente eu lembrei que ele estava falando se felicidade existe ela perguntou João será que realmente felicidade existe? as vezes eu vejo pessoas tão felizes e eu não sou feliz eu falei para ela assim você acha que só porque você você acha que aquelas pessoas são felizes você vê elas sorrindo e muitas vezes você pensa que elas não tem problemas aí que está o o o x da questão as pessoas todas todos nós temos problemas mas o que o que diferencia nós de outras pessoas é que nós não deixamos não deixamos os problemas afetarem nossas vidas afetarem o nosso ciclo de pessoas entendeu? os problemas nós deixamos na caixa de problemas é a nossa vida na caixa de vida então nós não podemos deixar isso interferir na nossa vida e eu falei para você ser feliz realmente ser feliz você precisa olhar para o espelho olhar para você e dizer sim eu me amo eu sou feliz comigo mesmo entendeu? agora tem pessoas que dependem de uma outra pessoa para ser feliz e aí que também é um ponto muito muito um erro muito grande você pensar que você depende de uma outra pessoa para ser feliz agora eu pergunto para você se você não tem a capacidade a capacidade de ser feliz sozinho ser feliz sozinha como que você vai proporcionar a felicidade para uma pessoa que está à sua volta então você precisa de um apoio então você está se apoiando naquela pessoa caso aquela pessoa te abandone você vai se frustrar tá entendendo? então quando você aprende a ser feliz sozinho você é apto você está capaz de se relacionar com uma pessoa e você pode proporcionar um diferencial para essa pessoa caso essa pessoa venha te abandonar por algum motivo alguma hipótese algo do tipo isso não vai te afetar porque você você é uma pessoa que tem um alto valor uma autoconfiança e você se ama você aprendeu a ser feliz sozinho então isso é uma coisa muito muito importante para uma pessoa aprender a pessoa precisa aprender a ser feliz sozinha para depois ela ter alguém do seu lado para implementar essa felicidade tá certo? então eu quero que vocês possam estar entendendo essa ideia essa visão que eu passo para vocês porque é algo que eu penso que falta muito amor nas pessoas tá entendendo? muitas das vezes você vê que as pessoas observam tanta coisa fútil você está entendendo? pensam só em coisas materiais pensam só em conquistar coisas materiais dinheiro é bom a gente precisa eu sempre falo isso eu estou falando que não é bom ganhar dinheiro claro que é bom ganhar dinheiro mas a pessoa ela se apega nisso tá entendendo? ela fica pressionada naquilo eu preciso ganhar dinheiro eu preciso ter um carro da hora eu preciso de uma casa boa pra quê? muitas vezes pra chamar atenção entendeu? qual que é qual que é a diferença disso? você não precisa pensar no que as pessoas vão achar em você ou naquilo que você tem se você tem um carrinho simples elega a mão pro céu e agradeça a Deus se a sua casinha é simples elega a mão pro céu e agradeça a Deus se hoje tem arroz com ovo frito na mesa erga a mão e agradeça a Deus por isso porque enquanto você reclama tem pessoas que estão passando por dificuldades piores que você e você não tem o reconhecimento de enxergar isso muitas vezes você fica pensando no que que seu amigo vai achar de você o que que seu amigo vai achar da roupa que você tá usando do tênis de marco que você tá usando você não pode pensar no que as pessoas acham entendeu? cada um tem sua vida se você não lutar pra conquistar os seus sonhos se você não lutar pra ser uma pessoa diferente desse mundo tá entendendo? então você tem que buscar se auto preencher pra que você possa proporcionar pras pessoas que estão à sua volta uma alegria uma felicidade tá certo? e as pessoas que estão à sua volta venham se sentir muito bem ok? outra coisa você tem que ser uma pessoa dependente dependente que eu digo que tenha trabalho certo? que busque o futuro ok? que proporcione uma segurança principalmente pra você mesmo pra depois você poder querer pensar no relacionamento poder querer pensar em ter algo a mais com alguém ok? então isso que eu tô falando pra vocês são coisas que a gente não pensa então a gente busca atalhos um exemplo que eu dou a pessoa não trabalha a pessoa ela não tem uma situação e muitas vezes namorar quer casar entendeu? então a pessoa quer casar pra eu estar fome enquanto você depois que as dificuldades começarem a aparecer como que você vai fazer? é aí que o bicho pega meu irmão é aí que o bicho pega aí eu quero ver o que você vai fazer aí você vai querer começar a jogar na cara da pessoa que era muito cedo que não é isso que você queria que você tá com dúvida você está confuso então você pense pense antes de muitas vezes querer se envolver então aprenda a ser amar primeiramente aprenda a se gostar e aprenda a traçar um objeto na sua vida o resto ele é praticamente vem pra você a palavra de Deus ela nos ensina buscai primeiramente ao reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas quando Jesus ele menciona essa passagem ele fala pra gente buscar primeiramente as coisas de Deus as coisas que realmente fazem sentido pra nossa vida e automaticamente as coisas de Deus elas vão vir pra nossa vida Deus ele conhece o seu coração ele sabe o seu sonho ele sabe o que você almeja tá certo? e muitas das vezes você busca por tantos caminhos você vai por tantos lugares e esquece a ele que é o mais interessado na sua felicidade ele é o único que não age com hipocrisia com você ele é o único que não é falso com você então ele se preocupa com a sua alegria com a sua felicidade e você sempre busca caminhos tortos caminhos diferentes tá certo? automaticamente quando você quando você aprende a buscar as coisas de Deus primeiramente na sua vida automaticamente isso ele a sua vida mudando tá certo? você vai se tornando uma pessoa melhor isso vai atrair coisas boas pra você e quando você menos imagina você tá conquistando tudo aquilo que você pensava em ter e tinha dificuldade pra conquistar porque as coisas acontecem quando a gente menos imagina entendeu? tanto as coisas boas quanto as coisas ruins você pode perceber sempre acontece quando a gente menos imagina mas quando a gente tá num caminho de paz num caminho de luz num caminho da verdade a gente tem uma ideia um entendimento pra poder agir com qualquer situação que vai acontecer nas nossas vidas porque nós temos o que? a sabedoria e o discernimento pra poder agir com essas coisas ok? então pessoal que vocês possam estar refletindo nessas palavras que eu falei hoje pra vocês tá bom? então a gente falou sobre pegar atalhos sobre muitas vezes só olhar beleza nas pessoas se apegar somente a coisas materiais tá bom? então que a gente venha ter mais amor no nosso coração e venha ter mais humildade que muitas vezes a gente tem tanto e reclama e tem pessoas que não tem nem 5% daquilo que a gente tem então que a gente venha ser mais grato nisso tá certo? como se fosse uma coisa tão simples da gente parar e pensar a gente luta tanto né? a gente luta pra ter tantas coisas aqui nessa terra e a gente não vai levar nada daqui existem pessoas egoístas pessoas hipócritas né? pessoas que humilham pessoas mais humildes pessoas que não tem uma situação financeira tão boa e acabam sendo arrogantes só pensam em dinheiro só pensam em status só bens materiais e não buscam a sua paz interior a verdadeira paz que existe no coração e depois que morrem ó pra nada serve vai ficar tudo aqui então que possamos ter paz interior em cada um de nós que nós possamos buscar uma verdadeira alegria em nossos corações e que Deus possa ser o pilar de tudo que Deus possa ser a estrutura de tudo na nossa vida e que a gente possa agarrar isso com espírito e em verdade e que as coisas possam acontecer no tempo certo no tempo que Deus achar que deve acontecer porque tudo em nossa vida tem um tempo certo pra acontecer acredite sempre nisso tenha fé nisso tá bom? eu agradeço vocês por tirar esse tempinho pra assistir o vídeo beleza? que Deus abençoe grandemente a vida de vocês eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão aprender a ter uma visão diferente a olhar as pessoas de maneira diferente tá certo? e ver que realmente você precisa se amar primeiro pra depois poder amar outras pessoas e ter sempre foco buscar traçar um foco na sua vida e não pegar atalhos tá certo? que muitas das vezes os atalhos que nós pegamos em nossas vidas eles nos causam dor eles nos causam tristeza e muita lágrima tá certo? então que possamos entender isso e que por mais que demore por mais que seja dificultoso por mais que muitas das vezes a gente chore traçando aquele caminho lutando por aquilo quanto mais difícil o sabor é mais gostoso você já percebeu quando alguém vai fazer aquela comida demora pra caramba pra fazer mas quando a gente vai saborear aquela comida ela tem um gosto maravilhoso vocês já perceberam isso? então a vida não é diferente disso muitas vezes a gente traça um sonho e a gente vai demorar pra conquistar aquele sonho mas a partir do momento que a gente conquistar aquele sonho aquele sabor de tudo aquilo que a gente passou lá atrás de noites mal dormidas estudando buscando correndo atrás pra lutar pra conquistar algo melhor nas nossas vidas quando a gente conquistar aquilo a gente vai lembrar de tudo que a gente passou e todo aquele gosto amargo que a gente sentia vai se tornar doce como o mel em nossos lábios então que vocês possam refletir nisso e ter muita paciência e primeiramente fé em Deus que Ele sabe o que é o melhor pra cada um de nós beleza pessoal? Deus abençoe eu agradeço de coração até o próximo vídeo inscrevam-se no canal tá certo? curtam aí dão like compartilhem com seus amigos e ajudem as pessoas tá certo? sem amor não tem nada sem amor a gente não é nada tudo se baseia no amor amor ao próximo amor à família amor à vida ok? muita luz pra você graças e paz até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau